A gente fala agora sobre o evento Café com Negócios, que vai acontecer na próxima semana. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Márcio, o Bruno e o Diego, que é o presidente da Associação Comercial. Meninos, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, uma grande satisfação estar aqui. Bom dia. Bom, vamos falar então desse evento Café com Negócios. O que é o Café com Negócios? O Café com Negócios, ele surgiu com o objetivo de entregar resultado para os empresários, focando em conhecimento prático de empresários que construíram suas empresas e levaram ao topo, ao sucesso, e continuam levando ao topo o sucesso. O ano passado a gente começou em maio de 2023 com o Jair Panuz, foi o primeiro entrevistado. E sempre focando pelo resultado que ele teve quando chegou na cidade, o trabalho, e contando um pouquinho da parte prática, porque é muito fácil só ver nos livros os grandes empreendedores a nível nacional ou mundial, mas a gente tem esses empreendedores também aqui na cidade e que precisa contar suas histórias e fortalecer ainda mais o empreendedorismo local. Então assim surgiu com esse objetivo e além desse conhecimento prático com empresários de destaque, hoje a gente tem aqui o Bruno e o Diego, que são grandes exemplos aí do crescimento que eles estão tendo nos últimos anos, levando tanto na geração de emprego como no fomento da economia local. Então isso me inspira a ser melhor cada dia mais como empresário também e poder contribuir com todos os empresários, levando esse conhecimento prático. E também a parte do network, que além do Coffee Break que tem, tem as entrevistas, agora vai ser com dois grandes empresários. A gente vai ter também um momento para os empresários que estão participando do evento fazer o network, troca de cartão e também no negócio. De quem foi a ideia de criar esse evento, Márcio? Surgiu comigo e com alguns amigos conversando, né? O próprio Diego colaborou muito, o próprio Fernando Jurado, e entre outros parceiros que são aí na Associação Comercial e também na Age, e assim, junto, a gente fortaleceu. A Associação Comercial, desde o início, está junto, o Diego nos apoiando, indicando nomes, assim como também o Fernando Jurado, como também na divulgação e todo o apoio no evento. A Associação e Age são muito fortes com a gente também. Bom, esse encontro vai acontecer na próxima terça-feira. Terça-feira, às sete horas da manhã. Quem pode participar? Qual é o público-alvo? O público-alvo é o empreendedor. São empresários ou profissionais liberais, autônomos, que querem o resultado melhor. Às vezes a pessoa ainda não empreende, mas sonha em empreender. É importante ver empresários de destaque. Hoje tem o Bruno aí que começou também como CLT, trabalhando com o pai, né? Aos 16 anos vai poder falar um pouquinho da história dele. E depois, com o tempo, ele era o intraempreendedor, empreendiu no empreendimento que era do pai dele, era um funcionário do pai dele. E depois, com o tempo, com muito trabalho, muita disciplina, muita dedicação, ele conseguiu comprar a empresa do pai dele. Da mesma forma, o Diego já, o Diego, a história é um pouquinho diferente, vai poder contar, também eu já conheço a história dos dois um pouquinho, vou conhecer mais ainda na terça-feira. E, assim, o grande exemplo que ele tem de começar a terminar a faculdade, terminando antes de terminar a faculdade, já começar a empreender e ver essa possibilidade de resultado. E vem auxiliando o escritório dele, crescendo muito, não só a história, mas as demais empresas do Diego também. Então, eu vejo que pode sumar muito para todos os empresários. Então, aquele empresário que já quer melhorar o seu negócio, ele vai ter insights. E eu já tive vários feedbacks de vários participantes que foram no Café com Negócios, que, de repente, uma dica, uma orientação, até um exemplo que o empresário que deu, como o Jair Panucci, o Leonardo Paixão, o Rony Peterson, o Fernando Jurado, o Mário Celso, que teve ano passado com a gente e tantos outros, por exemplo, da pessoa tomar uma direção, mudar uma atitude e ter um resultado diferente. Exatamente. Exatamente. Bom, e o Diego é o presidente da Associação Comercial aqui de Três Lagoas, né, Diego? Você vai estar participando desse evento. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho, né, da tua história como empresário, enfim, agora à frente da Associação Comercial e da importância desse tipo de evento, até para servir de exemplo para outras pessoas. É, como o Márcio disse, esse evento, ele cresceu porque ele traz para o empresário, a gente vem percebendo desde os primeiros encontros, o quanto ele agrega para o empresário, o quanto é importante a gente ouvir ali, entender um pouco da trajetória de cada um, porque a vivência nossa como empresário, ela é muito parecida. Os problemas que, mesmo sendo negócios diferentes, muitas vezes o cara está vivendo uma dor que a gente vive aqui também e poder compartilhar isso, eu acho que é muito legal. Eu, como o Márcio colocou, comecei muito jovem, né, praticamente criado, criado em Três Lagoas e hoje muito feliz de ter oportunidade, ter meu empreendimento aqui, estar conseguindo colher os frutos que eu almejei e ainda estar representando a Associação, né, que é a entidade que está aqui para fortalecer essas relações empresariais. E o café, quando o Márcio lá atrás apresentou a proposta, pediu o nosso apoio, não tinha como a gente não estar junto porque é um projeto que vem, atendeu a necessidade dos empresários que vinham pedindo, ah, nós precisamos ter eventos de troca, de conversas, de network, a gente precisa de fato dentro das nossas relações empresariales. E você vai estar lá participando do evento, contando um pouquinho da sua história? Eu estive todos presentes e dessa vez estarei muito honrado estar com meu amigo Bruno e a convite do Márcio poder contar um pouco também da minha trajetória. Porque hoje... E é muito bacana, serve de exemplo para outras pessoas, né? Eu tenho certeza que a gente vai contribuir um pouquinho e assim, hoje a frente da Associação comercial, mas muitas pessoas estão me conhecendo agora, mas tem um longo caminho aí para trás para estar onde eu estou hoje, para assumir o posto que eu assumi hoje. É possível dizer hoje para a pessoa que tem vontade de empreender, de ter sucesso no ramo de negócios, que dá certo? Com certeza, com certeza. Eu acho que outro dia até eu fiz uma fala que, assim, a gente tem que se propor a fazer o melhor, ser o melhor naquilo que a gente está fazendo. Só que não por vaidade. Eu acho que quando a gente faz para entregar para o próximo o melhor de si, isso nos ajuda a construir. Por isso, você pode começar pequeno. Eu comecei meu negócio com um cliente, dois clientes, para falar a verdade. Hoje nós temos uma base de mais de 250 clientes. Então, não foi nada que caiu do céu, nada que aconteceu do dia para a noite. Foi trabalho focando no resultado, naquilo que eu me propus. Nada cai do céu, né? Tem que arrega essa manga. O Bruno também, né? Comerciante da Tietê aqui de Três Lagoas. O pai já tem uma tradição no ramo, né, Bruno? E você seguindo mesmo os caminhos do pai. É possível realmente também dar sequência a um projeto familiar, mas cada um da sua maneira? É, é legal, né? Primeiro, eu fico honrado pelo convite, né? De estar aqui participando. Ao lado do Diego também, um cara de inspiração para a gente, né? Que tem uma história bonita. Então, a minha história também é familiar, né? Quando o meu pai veio para Três Lagos, eu nasci em Andradina, mas basicamente criado em Três Lagos, né? E ele veio trilhando esse caminho do comércio, que já era um caminho do meu avô, né? Que está ali na família, todo mundo dentro do comércio, né? E eu vim debaixo da asa dele ali há muito tempo, né? Ele me ensinando, eu apanhava. Era bom quando eu errava, ele estava ali, né? Tinha essa costa larga ali com o meu pai. Mas aí chega um momento que eu quis mesmo caminhar com as minhas próprias pernas, né? Acho que foi importante essa decisão, né? Desde os 16 anos, quando eu resolvi até voltar para Três Lagos. Então, eu acho que todo mundo ali... Muita gente tem problemas, né? De trabalhar com os pais. Pra mim foi uma grande honra. Meu pai me ensinou muita coisa, né? Me trouxe ali as partes boas e as partes ruins do negócio. E ao mesmo tempo, eu também tive uma decisão de falar Pai, eu não quero mais seguir junto, né? Eu quero me separar, eu quero ter os meus próprios méritos. E isso aí também foi muito importante, contribuiu para que eu pudesse crescer ali, né? A gente tem... Nossos pais têm uma parte tradicional, né? Uma coisa mais conservadora, vamos dizer. E a gente vem com essa energia, que eu e o Diego vê aí na Associação Comercial. A gente tem que andar, muita informação. Hoje em dia, a internet está aí, a globalização. A gente tem que aproveitar isso. Acho que é um pouco... Qual é o segredo para o sucesso? Para ser um empresário bem-sucedido, Bruno, na sua conexão? Olha, no meu caso, assim como o do Diego, foi muita determinação. O dia a dia. Todo dia eu acordo de manhã e falo, hoje eu tenho que fazer isso, 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 né? Tem ali a minha agendinha, né? E determinado. Focado naquilo, eu coloquei um ponto bem longe, né? A gente coloca um alfinetinho lá longe. E a gente vai todos os dias fazendo, né? O que você tem que fazer para alcançar aquele alfinete. O interessante é que você sempre passa esse alfinete. Você sempre tem que remanejar ele mais para frente, né? Então, acho que a determinação do dia a dia, né? Todos os dias ele trabalhando, de segunda a sábado, saindo sete horas da manhã. Então, acho que isso, para mim, né? A determinação e a disciplina foi o que fez a maior diferença aí. Isso é fundamental. Disciplina, metas, né? E a gente vê que você está ali direto. Porque não basta deixar só por conta de funcionários, né? Você estando à frente ali também, mostrando todos os dias ali. Isso faz uma diferença muito grande, né, Bruno? É, tem aquela frase, né? Aquela máxima que fala que o olho do dono que engorda os porcos, né? E até atrás a gente tinha uma confusão. Porque o olho do dono engorda os porcos, mas não quer dizer que você tem que ir lá e fazer, e trabalhar. É importante diferenciar isso, né? O olho do dono, você tem que estar olhando. Você tem que estar vendo, tem que estar tomando as suas decisões. Mas não precisa. Que nem antigamente eu ia lá, carregava cimento, carregava telha, piso. Não é bem isso. Mas eu tenho que estar ali olhando. Tenho que estar cuidando do negócio, né? E aí a gente vai aprendendo depois com a gestão das pessoas. Que eu acho que esse foi o grande diferencial. Que é você saber se relacionar com os seus colaboradores, né? Saber se relacionar com os seus clientes. E isso eu acho que fez um grande diferencial na minha vida ali. Que foi a hora que eu aprendi a lidar com esse pessoal. Trazer essa galera pro meu lado. Eles acreditarem no meu objetivo, né? Acreditar na nossa vontade, nossa mente. Nossa mente. E manter o negócio, que é o mais... Porque às vezes as pessoas inauguram um estabelecimento, enfim. Mas manter a longo prazo, esse que é o mais difícil. Qual que é o segredo de vocês? O que vocês diriam pra as pessoas que estão nesse ramo? Às vezes encontrando uma determinada dificuldade. Pra manter os seus negócios. Eu acho que eu posso até compartilhar uma... O ano passado eu e o Bruno, né? Tivemos a oportunidade de fazer um treinamento junto. E eu acho que uma coisa que pegou muito até de uma das falas do Bruno é a questão de você saber o ponto estratégico à frente do seu negócio. A gente quando inicia... E às vezes por necessidade a gente é todo o braço da empresa. A gente faz desde o operacional, o estratégico. A gente faz o administrativo, faz tudo. Só que o negócio, eu acho que é importante, pra ele se manter, você tem que começar a criar pessoas, ter pessoas estratégicas dentro dele. Pra você deixar o operacional a cargo de alguém. Você poder compartilhar e focar no planejamento, no estratégico do negócio. E deixar às vezes alguns pontinhos, delegar isso pra terceiros, pra você ter uma visão macro do seu negócio. Eu acho que isso é muito importante pro negócio continuar crescendo e se manter. Porque se a gente fica focado muitas vezes na operação, ah, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer aquilo. Você começa a não ver o que tá acontecendo como um todo. Você tá ali focado só em entregar o resultado aqui, um resultado ali, mas... E a gestão? Quem tá fazendo a gestão do seu negócio? Eu acho que é importante o empresário abrir esse olhar. Nós tivemos a experiência de fazer um treinamento junto ano passado. Eu fiz um outro treinamento com o Márcio e a gente vê que hoje o foco pro empresário é muito isso. Ele saber estruturar o seu negócio e ter uma visão de gestão mesmo. Olhando como por cima dele e vendo cada pontinho, cada pecinha se tá funcionando adequadamente. A gestão é fundamental, né, Márcio, hoje? Isso, a gestão, você trabalhando pessoas, o primeiro lugar é pessoas. Trabalha a cultura da empresa. Até no método GEM, ano passado, o Diego participou com a gente, vários empresários, assim, que tiveram resultado surpreendente. E o primeiro tema que a gente trabalhou foi a cultura da empresa. E a cultura não se constrói da dia pra noite. A única forma de construir é demitir todo mundo, encontrar todo mundo novo e ter todos os processos, né? Mas a gente implementando uma cultura, cuidando das pessoas, já focada na cultura, não é a equipe que faz a cultura. E sim a empresa, você edita qual que é a cultura. E com disciplina, trabalho, treinamento, muita repetição. Se colocar no lugar do colaborador, mas ser firme também pra poder cobrar. Às vezes, quem tá na comanda é você. E com os processos adequados, com as metas direcionadas, é possível ter sucesso. E com o tempo, se você, como o Bruno falou muito bem, você chegar num ponto de você trabalhar menos. Não que você não vai trabalhar, mas que tá pra cabeça, de forma estratégica. E até pra poder abrir outras empresas ou até desligar do seu negócio. Mas você continuar acompanhando através de uma empresa bem estruturada. Com processos definidos e com uma equipe de liderança e de pessoas bem, num nível bem alto. É o que a gente tem visto em alguns casos, como é o seu caso da família do Bruno, né? Do Tietê, enfim, hoje tem três lojas em Três Lagoas, né? Veio de sucessão familiar, mas cada um hoje está focado no seu empreendimento. Então, é possível dar certo. Três Lagoas é uma cidade que tem muitos estabelecimentos comerciais, né, Diego? Tem uma média de quanto? Hoje, em Três Lagoas, nós falamos em CNPJ. Excluindo os microempreendedores, nós falamos uma base de 7 mil CNPJ. São muitos CNPJs, né? Então, a gente vê que muitos abrem, outros fechas, mas dá pra manter seu negócio aberto com estratégia, com gestão, né? É, eu acho que a estratégia, né, como hoje eu olho, antigamente eu carregava cimento, eu carregava telha, eu carregava piso. Eu pensei assim, cara, eu sou um bombeiro, não é esse o meu papel. Quem tá sendo o dono da minha empresa? Eu ficava pensando, cara, não sou eu que tô sendo o dono, porque eu tô aqui, né? Então, vem muito nesse sentido, né? Hoje a gente tem que pensar na parte estratégica mesmo do negócio. É difícil montar essa cultura que o Márcio falou. Ela é ao longo dos anos, muitas coisas você implanta e ela não dá certo. Você tem que dar um passo atrás de novo, estudar aquela possibilidade e colocar implantando. E as pessoas, elas têm muita dificuldade da mudança. Quando você fala, eu vou mudar, o seu próprio colaborador, ele dá aquela arrepiada, né? Então, nessa hora, você tem que ter aquele pulso firme e falar, não, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Se não der certo, a gente volta e tenta outra. Mas, dessa forma, agora, então, essa parte estratégica, né? Quem que é o dono da sua empresa, né? Cara, não sei. Eu tava ali apagando fogo, simplesmente sendo um bombeiro, né? Exatamente. E a estratégia é fundamental. Muitas vezes, né, Marta, as pessoas acabam desistindo. Conforme o Bruno disse, deu errado, as pessoas desanimam. Mas não pode, né? Tem que continuar tentando. E essa persistência, quando você vê grandes exemplos, assim, de empresários que vêm chegando num nível muito alto, como o Bruno, o Diego, é porque tem muito trabalho, muita disciplina, muito foco. Tem as falhas, todo mundo tem falha. Até quem chegou lá no topo do topo, os homens mais ricos do mundo tiveram falhas. Só que a diferença é você ser rápido pra perceber a falha e eu percebi, eu mudei, tirar o orgulho de lado, reconhecer, como o Bruno falou muito bem, dar um passinho pra trás. Muitas vezes, a gente precisa... No ano passado, a gente fez o planejamento da mesma empresa, o planejamento estratégico. E o que eu percebi do planejamento estratégico? Até junho é o período. Normalmente, a gente faz pro ano. Eu falei, até junho vai ser esse planejamento. Depois, eu vou ter uma direção. Tem uma meta anual. Mas aí, depois de junho eu faço, de junho pra julho, eu faço um outro planejamento. E se alguma coisa não tá legal, não adianta falar, não é porque eu tenho um planejamento, eu tenho a meta, que eu não preciso modificar a meta. É só a direção a meta. É só a direção. Eu precisar mudar, eu preciso mudar a estratégia, alguma coisa que aconteceu, algum imprevisto, algo que foi acima, que não tava previsto. Então, é preciso estruturar, passar, alinhar com a equipe, tem que ter uma comunicação muito clara com a equipe e direcionar os novos objetivos pra empresa. Porque aí, com transparência, com clareza, com comunicação, a gente chega mais longe. Com certeza. Gente, se você se interessou, você é empresário, é empreendedor, ou tem vontade de empreender, tem vontade de entrar pra esse ramo, tem vontade de ter seu próprio negócio, tá aí a oportunidade. Na próxima terça-feira acontece esse evento, café com negócios. Quem quiser participar, ainda ele consegue, Marcio. Ainda tem alguns convites, tá sendo vendido lá na Influx, Escola de Idiomas, na rua Bruno Garcia, número 102. E também pode acessar as nossas redes sociais, tem os contatos pra poder falar, tem toda uma equipe pra fazer os atendimentos. E a gente também tem, como a partir de agora é mensal, começa em fevereiro, agora inicia em fevereiro, e vai até dezembro. Então, é um por mês. Então, a gente tem o passaporte, não quero comprar o passaporte anual, a pessoa pode comprar o passaporte anual, e a gente vai ter também as rodadas de negócios do café, que vai ser a cada dois meses. Começa em março, cada dois meses tem a rodada, que vai ser no período noturno. Então, o café, o café com negócio é de manhã, até fala sete horas da manhã, a gente reforça, né? Esse vai ser no Hotel OT, na Lagoa, e depois o próximo no Papilão Buffet. Os próximos até junho vai ser no Papilão Buffet, já tá definindo as datas também, já até junho. Maravilha, meninas. Obrigado, o Bruno vai estar lá, o Diego também vai estar lá. Eles vão estar contando um pouquinho da história deles, histórias de sucesso nesse ramo dos negócios. Se você se interessou, quer saber um pouco mais, tá aí a oportunidade na próxima terça-feira, a partir das sete horas da manhã, café com negócio lá no Hotel OT. Obrigada, meninas.